Olá, estamos no Passando pela Palavra e hoje esta palavra vai mexer com o seu coração. É algo como presente, é algo como realização e eu quero dizer que Deus escolheu você de uma maneira peculiar. Vamos falar do livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim Este texto fala de Deus falando com Jeremias, com o profeta Jeremias. E aqui mostra segredos espirituais para mim, para você, como Deus nos olha e como Ele pensa ao nosso respeito. A primeira coisa que nós temos que observar é que cada um de nós tem uma qualidade única. Você é único. Aqui, a digital do seu dedo é única. Não existe ninguém como você. Sabe por quê? Porque Deus pensou em você. Você é importante, você é amado por Deus, você é amada por Deus. E não há ninguém como você neste mundo para realizar aquilo que Deus deseja. Olha que segredo. Deus diz, antes que te formasse, ou seja, antes de todas as coisas, Deus já sabia como você seria. Deus já sabia como Jeremias seria. Ele já tinha projetado como você seria. Antes que você saísse, antes que Ele saísse do ventre, Ele te conheceu. Antes de todas as coisas, Deus sabe, Deus projetou, Deus delineou. Então, hoje, eu quero que você entenda, você não é um acidente. Você é algo especial, projetado e formado por Deus, que é todo poderoso. Ele te santificou, te santifiquei. Ou seja, antes de enviar, Ele santificou. Ou seja, Ele preparou, Ele capacitou, Ele sustentou. Então, antes que Deus me envie, que te envie a algo, a um chamado, a um propósito, a um desígnio, Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, Deus vai te sustentar, porque assim Ele faz. E te dei as nações. Ou seja, Deus nos dá um chamado. Nós temos um propósito. Antes de nós nascermos, já existia o chamado no coração de Deus, já existia um projeto, já existia um sonho. E você e eu nascemos para cumprir o sonho de Deus. Por isso, você tem um desígnio, você tem um porquê você nasceu. Não se sinta desanimado hoje, desanimada, sem direção, sem propósito de vida. Muito pelo contrário, você tem um grande propósito. Talvez você não saiba hoje, na sua mente ainda, não saiba hoje com clareza do que é. Mas isso já foi projetado no coração de Deus. E se você assim desejar, é só orar, é só pedir para que Ele mostre para você como Ele declarou para Jeremias. A Bíblia também fala que quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita. E nós não podemos fugir do chamado de Deus. O mais difícil não é cumprir o chamado de Deus, mas o mais difícil é passar uma vida inteira fugindo do chamado daquele que te criou. Não podemos fugir da essência. Eu escrevi uma frase que Deus falou muito ao meu coração. Quem foge da sua essência não encontra o perfume, não encontra a sua razão de viver. Hoje eu venho aqui, nesta live, neste momento, declarar para você, não fuja daquilo que Deus projetou para você. Não fuja do seu chamado, porque aquilo que nasceu no coração de Deus, te fez nascer. Te fez com que Deus parasse tudo para te projetar, para te formar e para te escolher para este propósito. Olha que lindo, João 15, 16. Não me escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Afim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você é a melhor escolha de Deus para o propósito que nasceu no coração dEle. Aceite hoje, não fuja e viva os milagres do Senhor. Comece hoje dizendo, Senhor, mostra-me o meu chamado, mostra o propósito para o que eu nasci. E Deus fará o impossível para que você realize isso. Eu te abençoo para este novo tempo, para esta nova caminhada e para esta nova conquista. Amém.